Aperta mais essa faixa que ela tá frouxa. Caramba, Lúcia. É que a barriga já começou a aparecer. Eu já sei, Carla. Por isso eu tô usando a roupa maior pra poder continuar disfarçando a gravidez. Ai, mas isso é como uma bola de neve, amiga. E vai chegar o dia em que não vai mais poder esconder. Não. Ninguém pode saber que eu tô grávida. Antes do Daniel me dizer se ele vai assumir ou não. Então se apressa, amiga, porque de ficar esperando, tá quase completando sete meses de gravidez. Se é que as contas não falharam. Vai, me ajuda, Carlinha. Apertei muito? Não, tá bom. Fechamos o casaco e pronto. Agora vamos. Tá. Daniel! Vem aqui. O que foi, Lúcia? Eu preciso falar com você. Tá bom, fala. É sério, eu não posso esperar mais. Fala o que vamos fazer com o bebê que eu tô esperando. Eu ainda não sei. O tempo tá passando e eu preciso que me apoie. pra contarmos aos meus pais que vamos ter um filho. Eu ainda não sei, Lúcia. Não me pressiona. Promessa de amor de uma mãe. Eu preciso que me apoie e que me assuma. Olha, o que quer que eu faça? Também é muito difícil pra mim. Me dá alguns dias e eu te dou uma resposta. Eu vou continuar jogando. 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 Eu vou continuar jogando.